Com selo de qualidade, giro noventa e cinco ponto com ponto BR Welcome to the show, DJ Duarte, inigualável Este sonho, vamos nessa moçada porque eu começo com ela, Leila Blue, Ela Shad Apertem os cintos, pois a nossa viagem começa agora No meu som, só toca DJ Duarte E aí, Erisman, Silvena do Master Patrocinador oficial do Inigualável, tamo junto, garoto A pretinha vem aí, a pretinha vem aí E 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 aí DJ Duarte, inigualável E aí E aí E aí E aí E aí DJ Duarte DJ Duarte, inigualável O melhor repertório automotivo do Brasil Alô Lucas Barros, açaí tropical Amazon Diretamente do Amapá para todo o Brasil E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. No meu som, só toca DJ Duarte. A voz que conquistou o Brasil. DJ Duarte, inigualável. Oferecimento, Silverado Master, patrocinador oficial. Alô, Lunardi, alto som. Valeu, Leandro, Lunardi, grande abraço pra você. Meu grande brother, grande irmãozão aí do DJ Big Big. Toda rapaziada de Marabá curtindo o nosso som. Tonight, it's cold, it's raining outside today. I know, it's true, that you can't be yourself. Of all the tears and sadness, and all I'm meant to lie. Day after day, night after night, I've been waiting to love again. Day after day, night after night, the love is waiting inside your heart. Day after day, night after night, I've been waiting to love again. Day after day, night after night, the love is waiting inside your heart. DJ Duarte. No meu som, só toca DJ Duarte. DJ Duarte, inigualável. O DJ número um do som automotivo. Eu sei que tu mamá pensa mal de mí, porque não sabe que eu te faço feliz. Dile que não é uma criança, mami Quero que você seja que já tu és pra mim Baby, comentale de mim que por a noite te vas E sem dizer nada eu te busco Que te faça sentir, mulher, que eu te busco Baby, comentale de mim que por a noite te vas E sem dizer nada eu te busco Que te faça sentir, mulher, que eu te busco DJ Duarte, inigualável O melhor repertório automotivo do Brasil Alô, Fernando Venenoso, grande abraço aí ao bicho jovem Valeu, João Edson Toda a galera aí da Radiola Guarani Forte abraço pra vocês Rapaziada de Balsas, grande beijo do Papito Baby, comentale de mim que por a noite te vas E sem dizer nada eu te busco Que te faça sentir, mulher, que eu te busco Baby, comentale de mim que por a noite te vas E sem dizer nada eu te busco Que te faça sentir, mulher, que eu te busco Baby, baby Baby, comentale de mim que por a noite te vas E sem dizer nada eu te busco Que te faça sentir, mulher, que eu te busco Baby, baby DJ Duarte, inigualável Baby, comentale de mim que por a noite te vas Put your head on my shoulder Hold me in your arms, baby Squeeze me oh so tight Show me That you love me too Put your lips next to mine, dear Won't you kiss me once, baby Just a kiss goodnight, baby No meu som Só toca DJ Duarte E aí, Stefano? Galera de Monção no estado do Maranhão, forte abraço também aí a galera de Vitória do Xinguro Pará! Alô, prefeito Márcio Viana! Alô, DJ Hayan Project! E é claro, meu parceiro DJ Daniel em Palmeiras do Tocantins! People say that love's a game A game you just can't win If there's a way I'll find it someday And then this fool will rush in Put your head on my shoulder Whisper in my ear, baby Words I have to hear, baby Tell me, tell me that you love me too Put your head on my shoulder Whisper in my ear, baby Words I have to hear, baby Put your head on my shoulder DJ Duarte Uma voz, uma emoção A game you just can't win Well, the game I just found that I'm not happy Peace I'm gonna try the game And I'm not happy And I'm happy And I'm happy But if there's a way As you can't win straighten out my shoulder And I'm happy To turn around my shoulder And I'm happy I helped me If you can't win What the other lado A game you just can't win I'm happy Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 DJ Duarte Inigualável Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O meu som só toca DJ Duarte 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 Tchau. 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 DJ Duarte, cada vez mais inigualável.